Olá, é o Plano de Jogo começando a semana e você confere os destaques de hoje. Segunda vitória brasileira no Mundial de Handball. Inter vence o primeiro Grenal do Ano e um campeão do Skate Freestyle. O Big Hill Skate Freestyle, a maior competição brasileira deste gênero, trouxe o seu maior vencedor, o alemão Ginter Mócolis. Confere aí. Depois da vitória contra a Polônia no sábado, o Brasil voltou a vencer neste domingo. Desta vez, o adversário foi o Japão. 27 a 24 foi o placar. O Brasil torce hoje pela Rússia contra os poloneses para se classificar antecipadamente no seu grupo. Próximo desafio é nesta terça, às 11 da manhã, contra a forte Noruega. E pela Copa Santiago de Futebol Juvenil, no sábado à noite, tivemos o primeiro Grenal do Ano. Veja os gols. Sabe quando você pensa em um esporte e automaticamente lembra de um grande campeão? Como o Michael Schumacher na Fórmula 1 ou o Kelly Slater no surf? No Skate Freestyle, a figura que representa isso com perfeição é o alemão Gunther Mócolis. Ele já foi campeão do mundo 11 vezes. Duas dessas conquistas foram aqui no Brasil. O Gunther está de volta ao país para participar do Big Rio Skate Freestyle, principal competição desse tipo no país, vencida por ele em 2015. Ou seja, o alemão tem mesmo boas lembranças das terras brasileiras. Como o próprio nome da modalidade diz, no Skate Freestyle, o estilo é livre. Eles estão ali para criar mesmo. Até a execução da manobra ficar 100% boa, é preciso muito aperfeiçoamento. Ou, em outras palavras, muitos quase tombos. E quando a criatividade que vem da cabeça encontra a técnica que vem do corpo, o resultado é a arte. Na competição, vale a inovação, mas é fundamental acertar a manobra. Gunther diz que, como já não é mais nenhum garoto, sempre tem que levar em conta a parte física na hora de inventar algo novo. Contar com a presença de gala do alemão pode ser um estímulo para as mentes criativas do skate brasileiro. Quando o Gunther veio para cá, 11 vezes campeão do mundo, os outros skatistas passaram a vir. Então o Rio agora se tornou um dos principais polos do skate freestyle no mundo. O Gunther compete há tanto tempo que já viu várias e várias gerações surgirem para depois passarem a vez para a próxima. E na atualidade, ele encontrou um adversário de respeito. Talvez não pelo tamanho, mas sim pelo talento. No ano passado, o título do Big Hill Skate freestyle foi para as mãos do japonês Issamu Yamamoto, que na época tinha apenas 12 anos. Gunther acha que é normal aparecerem novos atletas para ocuparem o espaço deixado pelos mais veteranos. Segundo ele, o que o japonês vem fazendo é impressionante e não existe idade para brilhar no freestyle. E isso vale para ele próprio. Afinal, aos 53 anos, Gunther desafia quem diz que ele já passou da idade. Quando pergunto se já pensou em parar, a resposta é rápida. E por que não dizer criativa como uma manobra? Ele diz, enquanto eu puder andar, não vou largar o skate. Essa foi a matéria sobre o skate no Rio de Janeiro freestyle. Agora sim, nós vamos acompanhar o Grenal. E no primeiro clássico Grenal do ano, o Inter levou a melhor. Mas quem começou marcando foi o Grêmio, depois de falta em Rafinha. Lucas Araújo bateu forte e o goleiro colorado aceitou. 1 a 0, Grêmio. No segundo tempo, o Inter cresceu em campo. E com um jogador a mais, já que o goleiro tricolor foi expulso, encontrou o caminho do gol com Juliano chutando de fora da área. 1 a 1. Faltando 10 minutos para o fim da partida, Volney, cobrando falta, com perfeição, fez o segundo gol e garantiu a vitória colorada no primeiro Grenal de 2017. E no interior do estado, seguem os amistosos das equipes que vão disputar o campeonato gaúcho. No sábado, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, jogaram Caxias e Passa o Fundo. O time Grenal saiu na frente aos 14 minutos da primeira etapa. Nicolas ganhou a dividida de cabeça e a bola ficou para Márcio Goiano, que bateu cruzado. Fernando Júnior deu rebote e, na sobra, Júlio César concluiu forte para o gol. 1 a 0, Caxias. O Passa o Fundo empatou aos 20 do segundo tempo. Juan cobrou falta, Sosa cabeceou e Marcelo Pitol espalmou em cima da linha. Mas a arbitragem acabou validando o gol. 1 a 1. O Caxias reagiu e chegou ao gol da vitória aos 29. Marlon cobrou escanteio na cabeça de Jajá, que desviou do goleiro Gustavo Silva. Final no Centenário. Caxias 2, Passa o Fundo 1. O próximo amistoso do Caxias é nesta quarta-feira contra o Criciúma, em Santa Catarina. E pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o Inter segue na competição depois de vencer o Ceará. O Ceará começou o jogo pressionando, mas encontrou uma verdadeira muralha colorada. O goleiro Luiz Felipe fechou o gol e ainda contou com a sorte. No segundo tempo, o Inter melhorou na partida. E depois de um cruzamento de Desaí, na medida, André marcou o gol da vitória e da classificação para a próxima fase. E o Inter volta a campo hoje à noite em Barueri contra o Corinthians. Vencendo o Clube Gaúcho, vai enfrentar o Flamengo pelas quartas de final. O outro gaúcho da Copinha é o Juventude de Caxias, que mais uma vez se classificou nos pênaltis, vencendo o Água Santa. E o time da Serra também vai hoje a campo às quatro da tarde contra o Bragantino em Diadema. Se vencer, vai encarar o Juventus em São Paulo na quinta-feira. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Agora eu converso com o mestre de Rappi-Kidô, Gilberto Martinelli Lopes. Ele é criador do Sistema Brasileiro de Defesa Pessoal. Tudo bem, Gilberto? Prazer em te receber aqui. Tudo bem, Clarissa. Inclusive, o prazer é meu estar aqui, nesse espaço da TVM, e poder falar um pouco da nossa arte. Que bom. Como mestre de Rappi-Kidô, qual foi a tua intenção ao criar esse método? E o que foi extraído do Rappi-Kidô pra esse método? Certo. Bom, pela experiência que tenho eu e o mestre Celso Carvalho, aos 30 anos, mais de 30 anos na arte marcial, em 2003, em março de 2003, tivemos essa ideia de criarmos e desenvolver um método para o cidadão brasileiro. Uma forma mais abrangente de ensinamento tático de defesa pessoal, que dessem eles condições de ter uma reação de defesa em qualquer situação que se fosse agressivo. Situação de violência. Exato. Violência urbana. Também. Doméstica também. Qualquer situação. Enfim. E como é que foi para transformar o Rappi-Kidô, as técnicas do Rappi-Kidô, num conhecimento público para pessoas leigas? Como é que foi essa transformação para essa defesa pessoal dos brasileiros? Bom, quando tivemos essa ideia de criarmos, foi feito um convite a vários personagens já formados em arte marcial e daí então promovemos um curso aberto a eles para que eles então fizessem até uma avaliação desse sistema. Sim. E daí em diante, todos eles puderam ver a qualidade do sistema e aprovaram durante sete meses, foi dado um curso de graça para eles. Sim. Formados, diferentes, né? Então daí em diante, passou, passamos a trabalhar e viver essa filosofia do sistema brasileiro. Certo. E em que situações, em especial, esse método deve ser aplicado, né? Porque quando a gente fala em defesa pessoal, não significa enfrentar criminosos ou bandidos. Qual é... Dê um exemplo de uma situação cotidiana em que esse método possa ser aplicado. Bom, a gente pratica e treina os nossos alunos para ter uma reação de defesa em qualquer momento que ele se torne a... Por exemplo, está sendo agredido, né? Então ele tem que ter uma reação de defesa. Sim. E aí envolve as experiências que ele aprende dentro da escola para cada situação. Sim. Sendo uma situação ofensiva de mãos vazias, com uma madeira, com uma faca, com uma pistola. Então, em qualquer situação, a gente vai treinar esse indivíduo para ter uma reação de defesa... Homens e mulheres. Homens e mulheres. E algum limite de idade ou pessoa de qualquer idade? Não. A gente costuma agregar o... de juvenil para cima, né? Sim, sim. Até porque as torções, mobilizações, se tornam perigosas até para jovens menos... Gilberto, e esse aluno, né? Que vai praticar, fazer esse método, né? O Sistema Brasileiro de Defesa Pessoal, ele precisa ter conhecimento prévio de Rappi Doe, ele pode ser um leigo e a partir daí se focar nesse método. Exatamente. Não, ele não precisa ter nenhuma experiência, porque a experiência nós vamos passar para eles, né? Sim, sim. A gente pega o aluno verde, leigo, e passa para mostrar para ele, ensinar ele a metodologia do Sistema Brasileiro de Defesa Pessoal. E quanto tempo dura esse método? Quanto tempo a pessoa leva para sair de lá preparada, segura? Nós temos uma meta que é de seis meses, né? O aluno iniciante. Então, ele já ganha ali uma experiência para se autodefender, porque tem todo um trabalho técnico, um trabalho físico, né? Um trabalho educativo, um trabalho de disciplina, né? E ter a confiança que ele vai precisar ter no momento que precisar ter uma reação. Não tem um prazo determinado, então, de começo e término desse curso de UF? A meta é uns seis meses inicial e, claro, a gente prefere que o aluno dê continuidade enquanto ele viver. Para quem não conhece, o que é o Hapkido, né? Porque esse método do Sistema Brasileiro de Defesa Pessoal está extraindo algumas técnicas do Hapkido. Mas, para quem não conhece, o que é o Hapkido? Onde é que ele surgiu? Certo. O Hapkido, ele é uma arte marcial coreana, né? Criado e desenvolvido pelos coreanos, né? Grão-mestres. E o Hapkido, ele é um sistema que se desenvolve em táticas de defesa pessoal, mobilizações, torções, condução, técnicas defensivas e ofensivas. Certo. Vamos passar, então, o telefone de contato para quem tiver interesse em participar, né? Desse curso, dessa modalidade, para ter técnicas de defesa pessoal a partir do Hapkido. O telefone é 3478-5618, que aparece aí na tela. E tem também um outro aqui, né? Se alguém tiver papel e caneta, não está na tela, mas pode anotar, que é o 3338-4975. Gilberto, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Muito bem. Ok? Obrigado a vocês, tá? Certo. O plano de jogo fica por aqui e a gente volta amanhã. Uma boa tarde. Tchau. 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 Tchau.